É óbvio que o Oda não ia perder a oportunidade de deixar aqueles famosos easter eggs ao longo de toda sua obra. São mais de mil episódios, e o que mais tem são easter eggs sobre os outros animes e sobre coisas relacionadas às mitologias. Tem referência até a Naruto. Tá afim de saber quais são essas referências, esses easter eggs, que estão escondidos por toda obra de One Piece que provavelmente você não percebeu. Eu falo isso porque eu mesmo nem tinha percebido alguns. Eu fui descobrir depois de fazer muita pesquisa. E olha, esse vídeo deu bastante trabalho. Então chega mais que eu vou te mostrar esses detalhes que foram escondidos ao longo de One Piece. Tatuagem do Ace Se você olhar pra tatuagem do Ace, vai perceber que tem as letras A, S, C e E. Sempre houveram teorias dizendo que A significava seu próprio nome. O S cortado significava Sabo que já morreu e C significava Cry Baby, que é o nome de bebê chorão pelo qual ele chamava o Luffy. E o E de Edward Newgate. Só que isso não é verdade. Porque antes mesmo do Ace ser considerado o filho do Barba Branca, a gente já via ele com essa tatuagem. Inclusive, na cena dele atacando o Barba Branca, o Ace já usava essa tatuagem. Então não faz sentido ele usar algo simbolizando o Barba Branca, sendo que ele nem sequer era um ente querido do Ace. Na verdade, o significado dessa tatuagem está totalmente ligado ao Sabo. Basicamente, as letras A, C e E são referentes ao seu nome, Ace. Já o S está cortado como símbolo do seu irmão, que foi um ente querido que se foi. Pra provar isso, em uma imagem do próprio Oda, o trio de irmãos está andando juntos. E já que o Sabo está nessa imagem, o S na tatuagem do Ace já nem existe. Referências em Alabasta e Desrosa Você já tinha conhecimento de que a ilha de Alabasta foi completamente inspirada pelo antigo Egito? E esse tipo de referência é bem legal, né? Alabasta sempre manteve essa atmosfera desértica, que guarda uma forte semelhança com o antigo Egito. Pois é, os caras até mesmo exploraram a escassez de água como um dos principais desafios desse arco. Não que o Egito seja uma nação pobre onde todos sofrem com sede. Mas isso pode ser interpretado como uma representação do ambiente desértico. E Alabasta não é o único reino que possui seus mistérios ocultos. O arco de Desrosa incorpora elementos da cultura espanhola em todos os aspectos. Desde os nomes geográficos até os trajes de personagens. Só que eu sinto que poderia ter acrescentado pra tornar tudo ainda mais fascinante A inclusão de trilhas sonoras que mostrasse a riqueza da cultura espanhola. Porque as trilhas espanholas sempre são muito boas. Imagina aí o Sanji gadeando a viola ao som de uma melodia espanhola, bem romântica. Com certeza iria combinar bastante. Kuma, apóstolo de Jesus. Com certeza você já notou que Kuma anda com uma bíblia debaixo dos braços, né? Isso é bem notório. Isso é uma nítida referência à bíblia do cristianismo. Até porque de todos os livros religiosos, apenas o cristianismo carrega esse nome. Se liga em outra coisa, o nome de um apóstolo de Jesus era nada mais do que Bartolomeu. E pensando nisso, o Oda colocou um Bartolomeu no nome de Kuma só de brincadeira. Não, é uma referência, lógico. Aí a gente chega em uma pergunta. Qual o motivo desse easter egg? Qual seria a relação com Kuma com isso? Seria apenas uma referência só, só isso? É provável que a gente descubra logo sobre o passado do Kuma no arco de Egghead. No momento em que estou postando esse vídeo, ainda não tem nada referente a esse assunto. Mas eu tenho certeza que quando for trabalhar do passado dele com mais profundidade, a gente vai entender qual a ligação que ele tem com a bíblia e qual o motivo dele estar ligado a referência ao cristianismo. Poneglyphes Além de usar o Egito como referência para fazer alabasta, o Oda colocou o Egito como inspiração para criar os poneglyphes. Porque no Egito Antigo, eles possuíam símbolos egípcios. Os símbolos egípcios antigos eram os registros escritos da antiga civilização do Egito. E ele serviu para narrar histórias, transmitir sabedoria e preservar a herança cultural de uma civilização incrível. O mesmo é usado nos poneglyphes de One Piece, que são nada mais do que pedras meticulosas feitas de forma semelhante aos símbolos egípcios. Onde os dois escondem segredos que revelam parte da história. Assim como os símbolos egípcios antigos eram uma maneira de preservar conhecimento no Antigo Egito, os poneglyphes representavam a chave para desvendar o passado do mundo de One Piece. E representam, né? Eu imagino muito o Oda querendo buscar uma forma de deixar as marcas desse passado tão cruel, encontrando nos símbolos egípcios a referência perfeita para encaixar essa parte. E olha, uma das partes mais interessantes em One Piece é essa, os poneglyphes. Luffy desenhando o Frank. Antes de o chapéu de palha chegar em Water 7, eles estavam percebendo que o Merry estava sofrendo muito. Por isso eles já estavam notando a falta de um carpinteiro de verdade na tripulação. Até porque não dava para manter o Sop fazendo tudo, né? Daí chegou o momento em que o Luffy foi desenhar um carpinteiro ideal para a tripulação. E no momento que ele foi desenhar, ele simplesmente meteu um cara com algumas peças de roupas azuis e um topete bacana da cor azul. Fora que esse cara também tinha antebraços desproporcionais ao corpo. E aí, com quem esse cara parece? Claro que é com o Frank, né? Ou seja, lá em Water 7, o Oda já estava dando indícios de qual seria o carpinteiro que eles iriam recrutar ao bando. Mentiras do Sop. Você já reparou como muitas das histórias fantásticas contadas pelo Sop acabaram se tornando realidade ao longo da jornada? Se liga só em 5 exemplos notáveis. Na Vila Serup, o Sop inventou uma história sobre uma toupeira gigante na mansão da Kaia. Só que pouco tempo depois de ter entrado para o Chapéu de Palha, o Sop realmente enfrenta a luta contra uma toupeira gigante, que se revela ser Miss Mary Christmas, uma usuária de Zoan com a habilidade de se transformar em uma toupeira. Em um flashback da sua infância, o Sop é visto perseguindo um cachorro que ele alega ser um cérebro. Posteriormente, durante o arco de Thriller Bark, um cérebro é apresentado, tornando realidade a sua imaginação de infância. O Sop também inventa uma mentira sobre as ilhas que consiste em um cocô gigante. Contudo, durante o arco de Little Garden, descobrimos um gigantesco peixe dourado que é morto por gigantes, revelando que as fezes do peixe eram tão grandes que podiam ser confundidas com uma ilha. Olha o negócio doido aí. Em Thriller Bark, o Sop utiliza uma artimanha para acordar o trio de monstros, alegando que uma espadachim gostosa estava vindo com carne. A mente do Sop é muito avançada, né? Curiosamente, em Desrosa, conhecemos Rebeca, uma espadachim que oferece comida ao Luffy. E olha, ela é uma bela moça, né? No início de Desrosa, o Sop contou uma mentira sobre ser capaz de usar haki. Surpreendentemente, pouco tempo depois, ele demonstra uma habilidade muito parecida com o haki da observação, derrotando uma das integrantes mais influentes da família Don Quixote. E aí, será que o Sop tem haki mesmo? Ninjutsu de Naruto. Quando o ninja de Wano foi apresentado, o Raizo, os nossos garotos estavam fascinados pelo fato de estarem diante de um ninja. Poxa, quem é homem sabe que o lado infantil não consegue se segurar perto de um ninja. A gente gosta mesmo de ver habilidades ninjas. Mas o engraçado mesmo é que todas as técnicas são referências a Naruto. O Raizo mostra colones das sombras, mostra jutsu de substituição, que é aquele jutsu de trocar de lugar com o tronco. E ele pode andar pelas paredes e pelo teto. E cara, se liga só nesse momento em que ele vai encerrar sua demonstração de poderes. Ele simplesmente faz aquele gesto maluco que o Jiraiya sempre faz com a sua cabeça. E olha, quando eu vi aquilo, eu fiquei muito feliz de ver o One Piece fazendo referência a Naruto. Porque eu gosto tanto das duas obras. Eu sou fã das duas. Fora que, antes do Raizo mostrar os seus poderes, o Luffy e os demais estavam perguntando se ele falava nin antes de executar jutsus. E também estavam perguntando se ele era capaz de fazer o Doton, Suiton ou Katon. E também meditar na cachoeira, invocar um sapo e coisa do tipo. Todos jutsus existentes em Naruto. Até parece que eles assistiram Naruto, que doido né? Essa referência é muito legal. Cicatriz do Luffy Esse X enorme que o Luffy tem no peito, foi um ferimento causado pelo almirante Akainu durante a guerra de Marineford. O Akainu acertou um golpe tão encheio no Jinbe, que passou o seu peito e acabou queimando o Luffy. O vapor quente do Magma foi tão intenso, que essa é uma cicatriz notável até os dias de hoje do coitado do Luffy. É uma cicatriz grande e permanente. Mas muito antes disso, o anime deu um prelúdio do que o Luffy já teria uma cicatriz. No episódio 223 do anime, o Zoro foi manipulado e acabou atacando o Luffy contra a sua própria vontade. E nesse meio aí, o Zoro acertou o Luffy no formato de X, da mesma forma que ficou a cicatriz atual do Luffy. Mas na verdade, esse foi só mais um dos ferimentos do Luffy que não ficaram permanentes. E talvez você nunca tenha visto essa cena, principalmente pelo fato de ser um filler. Mas querendo ou não, esse foi um prelúdio do que estava por vir. E olha, muita gente acha que o Luffy ganhou essa cicatriz no peito nessa cena que o Zoro cortou ele. Porque tem uma confusão. Mas se trata de um filler. Agora, uma referência e um easter egg impressionante é que o botãozinho aqui embaixo de se inscrever também é um segredo oculto que você desperta o maior poder de todo o YouTube, que é receber todos os vídeos aqui do canal. Então se você quer receber novos vídeos aqui do Sessão Anime, que é um canal focado em One Piece, aqui a gente só posta One Piece, então se inscreve e ativa as notificações. Postamos dois vídeos por semana que eu garanto que você vai curtir todos. Aqui é só informação de altíssimo nível. Aliás, se você quer saber como o Luffy ganhou cada cicatriz, então clica no vídeo que está passando na tela que eu garanto que você vai se surpreender porque o Luffy fez vários machucados ao longo de toda essa sua trajetória conturbada. e que teve muitos machucados.